Tá na bad, vive reclamando, ciclano e fulano defamando Então esquece, o pai tá voando, sua arrogância que me fez mudar de plano Eu te liguei, tu não atendeu, cumprimentei, me desmereceu Eu vacilei, o erro foi meu de confiar em você Eu relevei vários erros, seu minha paciência cedeu Você plantou o que você colheu, agora quer tentar reverter Aquele presente humilde que eu te dei, você nunca quis usar Agora assiste de camarote, eu superei, fiquei mais forte, veja minha vida muda Mudão de ouro, vivendo em outro patamar A vida mudou, os antes vai ter que aturar A vida mudou, vivendo em outro patamar A vida mudou, vida mudou, vida mudou A vida mudou, os antes vai ter que aturar Um dia eu vou ter que te ensinar a não machucar Mais um coração de um maloqueiro Olha só como é, vida mudou, pois é Não entendi, se espera Foi no corre da música Consequência, fama, dinheiro, maior de putas Com fé em Deus eu fui na luta Com fé em Deus eu fui na luta Com fé em Deus eu fui na luta Com fé em Deus Quando eu chegar de nave Só não se assustar Eu e suas amigas juntos Tenho resposta pra perguntas Entende como a vida muda Quando eu chegar de nave Só não se assustar Eu e suas amigas juntos Tenho resposta pra perguntas Entende como a vida muda Vida mudou, a gente chegou como eu não queria nada Hoje eu tô forgando de tiger pela quebrada Tirando de giro, pra cima e pra baixo Tirando de giro, pra cima e pra baixo Fui humilhado por Deus exaltado Olha os meninos de tá graduado Eu nunca duvide de um favelado Eu nunca duvide de um favelado Tirando de giro, pra cima e pra baixo Tirando de giro, pra cima e pra baixo A nova que não me queria Tá na garupa do meu forguetão Sei que ela olha Eu tô de marola e não dou condição Não, 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 não Não dou condição Fucá de bandido, quero ver pegar Quero ver pegar Bate uma pra baixo, eu vou acelerar Bate uma pra baixo, eu vou acelerar Moleque envolvido, a pica de led ladrão É, a pica de led ladrão